Fui pai aos 50 anos, não planejado. É um compromisso kármico? Me sinto privilegiado. O amor que sinto pelo meu bebê é indescritível. Olha só que legal, né? Nós dizemos que no plano espiritual há o planejamento reencarnatório. O que acontece? Tem mais ou menos ali um roteiro a seguir dos principais itens. Não é aquele... não quer dizer que já está escrito que você vai tropeçar, que vai cair um negócio na tua cabeça tal dia, tal hora, enfim. É aqueles principais acontecimentos da existência. Pode ser que nesse caso estivesse no planejamento que numa fase mais madura você acolhesse aquele espírito, que você tenha uma simpatia para que vocês percorram juntos uma jornada nesse reencontro e você auxilie ele, conduza bem na existência e ele também vai ser o seu apoio e amparo nessa nova fase da existência. Mas existe também a possibilidade de que no meio da sua tarefa, no meio da sua encarnação, vamos dizer que não tinha esse planejamento de você ser pai aos 50, mas você já cumpriu mais ou menos o que tinha para cumprir, então os mentores espirituais vinculados à colônia espiritual a qual você pertença, né? Que você veio ali para essa reencarnação possam ter, através do sono físico, você em desdobramento, ter ido ali para um encontro entre os espíritos e ter aceitado uma nova missão. Então falaram, ó, a gente está precisando, esse espírito precisa de uma nova oportunidade na carne, na matéria, para que ele possa desenvolver tal ou tal tarefa e como vocês são afins, ele gostaria muito e tal. E talvez você aceitou depois, já em desdobramento, essa missão que não estava necessariamente planejada antes do teu reencarne, mas que você conscientemente aceitou como uma caridade, como um bem a se fazer. Não é nobre essa atitude? Aceitar, porque nós precisamos aceitar aquele ser para que a gente conduza no bem, no amor, no amparo, ou muitas vezes ele é quem irá nos auxiliar a progredir. Pois não sabemos o tipo de prova e expiação de dificuldade que a gente ainda tem para enfrentar, mas juntos com o apoio um do outro, sem dúvida, teremos êxito na jornada. O amparo nunca nos falta, que a gente possa ter uma oração, um vincular com o bem, se desligar de notícias negativas, tristes, melancolia, tristeza, vitimismo, pessimismo e ter sempre um bom livro à mão, uma leitura edificante, para que a gente conduza nossa jornada física de forma consciente. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.